Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games. E pessoal, vamos relembrar aí alguns jogos que fizeram parte da nossa infância? Vamos ver aqueles jogos que são velhos, mas a gente nunca deixa de jogar eles? É, meus amigos, vocês estão vendo aí na tela alguns desses jogos. Lógico que a lista, para não ficar muito extensa, a gente não tem como colocar todos os jogos. Porém, vamos homenagear aqui alguns daqueles jogos, sabe aqueles jogos que não envelhecem? Aqueles jogos que sempre continuam bons? Começando aí por StarCraft, um dos jogos de estratégia 2D lançado na década de 90. Fez parte da infância de muita gente, um jogo de PC. Um dos jogos mais vendidos aí de todos os tempos, inclusive, e que agora pessoal, uma curiosidade, agora faz parte da divisão Xbox, junto com Minecraft. Os dois jogos mais vendidos da história do PC, agora pertencem a Xbox, olha só. E como não falar de Metal Slug, tá? Joguinho de guerra, Run and Gun, aquele jogo que você vai andando e metendo tiro para tudo que é lado. Várias, uma série com vários jogos, lançado para várias plataformas. Inclusive, os arcades, muita gente se divertiu com este jogo, a beça, lá nos anos 90 e até hoje. Jogo muito jogado hoje em dia e tem gente aí que não abandona, não consegue abandonar estes jogos, inclusive, este que a gente está vendo por outros novos. Bom, falando aí também de Marvel vs. Capcom, né? Falando aí da série, o que vocês estão vendo na tela é o Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Na minha opinião, é o melhor dos três aí lançados nos... dos três crossovers, né? Lançados nos anos 90. Tem aí quem gosta mais do X-Men vs. Street Fighters ou outro Marvel vs. Capcom, mas os três são muito bons. Jogos também que muita gente joga aí, para quem curte um bom jogo de luta. Isso aí é indispensável hoje em dia para você jogar nos emuladores ou via smartphone ou via um computador. Vale muito a pena aí reviver, então, este clássico aí que vocês estão vendo aí na tela, hein? Olha só. Bom, Final Fight dispensa comentários, né, pessoal? Final Fight aí, talvez um dos mais lembrados quando se trata em Bidemup. Podemos colocar aí também Streets of Rage, tá? Os dois aí que são os mais lembrados aí dos anos 90. Final Fight 1 foi lançado para os arcades, enquanto Streets of Rage foi lançado para plataformas da SEGA. Depois teve continuação aí, inclusive, Final Fight 2 e Final Fight 3, que foram exclusivos aí do Super Nintendo, olha só. E falando em Streets of Rage, né? Vamos colocar então na tela para vocês dar uma olhada, uma relembrada Streets of Rage. Mortal Kombat está lançado, então, para as plataformas da SEGA. Muito bom relembrar esse jogo aí, lembrando que teve remake, tá, pessoal? Em 2020, o Dotemo aí pegou esse título e fez um grande remake. Vale a pena quem não jogou ainda. Vale a pena jogar com certeza. Tá com gráficos atualizados para a nossa época aí. Mortal Kombat também é outro jogo que vale a pena. E muita gente, inclusive, joga aí, né? Esse jogo tem até canal dedicado a este game. Tem o Speed, que ele é um grande jogador aí de Mortal Kombat. Talvez um dos melhores. Eu acho que talvez ele seja um dos melhores do mundo, hein? Ele tem um canal aí dedicado ao Mortal Kombat, tá? Lançado em uma trilogia nos anos 90. Teve algumas atualizações como Ultimate Mortal Kombat. Lançado ainda para o Super Nintendo. A quarta geração. E depois teve uma outra atualização que é o Trilogy. Lançado para plataformas posteriores. Olha só. Não falar em Crash Bandicoot, tá? É muito injusto. Temos que falar aí também de um jogo que ele envelheceu bem. Tanto o 1, como o 2, como o 3. Envelheceu muito bem. E para ajudar ainda mais, teve aí o remake, né? O N-Sane Trilogy. Envelheceu muito bem, mas você pode ainda jogar o remake. Que está aí muito bom. Atualizado aí para as plataformas atuais com gráficos também atuais. Vale muito a pena rejogar aí este grande clássico lançado para o Playstation 1 em 1996. Bom, está aí. Imagens de Crash Bandicoot 1. Ou 1995. Não sei se eu falei a data correta, hein? Deve ser por aí. Essa versão aí, então, que você vê do Playstation 1. Donkey Kong Country. A trilogia. Não vou falar um só, porque muita gente dá preferência para uns, outros dá preferência para outros. Muita gente gosta do 2. Outros gostam do 3. Outros gostam do 1. Eu, particularmente, eu prefiro o 3. Sei que muita gente não vai concordar com isso, porque eu sei que o 2, ele tem a maioria das preferências. Então, aí são as revistas da época, vangloriando o primeiro, né? O primeiro Donkey Kong. Que foi aí um marco muito grande para a época. As revistas aí dedicavam páginas e páginas ao Donkey Kong. Uma grande novidade, quando foi anunciado aí, então, para o Super Nintendo, pessoal. Muito interessante. Gráficos muito bons ainda, que até hoje, muita gente joga, tá? Muita gente acha que envelheceu muito bem. E continua até hoje aí, relembrando, tendo aquele momento de nostalgia, relembrando a infância. Eu também, de vez em quando, eu pego meu emulador aqui e vou relembrar este grande clássico. Bom, Sonic também é outro, né? Começou lá no Master System. Foi lançado também para o Mega Drive. Muita gente aí acha que este jogo é um dos... É o mais importante da SEGA. Inclusive, eu também acho isso. Aí merece estar aqui nessa lista, porque muita gente continua jogando até hoje. Muita gente prefere também o Sonic aos jogos atuais. Grande jogo aí que merece sempre estar nesse tipo de lista. Super Mario World também é outro grande clássico, tá? Outro grande clássico aí, muito bom. Um dos meus preferidos, apesar de já terem saído Super Mario 2Ds. Posteriormente, eu ainda jogo muito, tá? Eu prefiro esse gráfico mais simples mesmo. Simples assim, de a gente comparar com os outros. Mas na época foi muito bom. Surpreendeu muita gente, tá? Lembrando aí que temos a Super Mario World Central. Um site dedicado a hacks e mods de Super Mario. Você pode jogar os mods aí e continuar aí usufruindo desse grande clássico via emuladores. Ou até mesmo, se você tiver o videogame original, você pode colocar aí num Everdrive, né? Pra poder emular. Ou tem também agora as empresas que fabricam cartuchos repro. Essa versão que você está vendo aí, pessoal. É uma versão 16x9. Inclusive, foi até um brasileiro que desenvolveu isso aí. Vitor Vilela é o nome dele. Um brasileiro. Ele conseguiu deixar aí, como vocês podem ver, Super Mario 16x9. E em HD também. Muito bom aí. Fácil de fazer. Você vai precisar do emulador B SNES. Tem os tutoriais aí que você pode encontrar no YouTube pra jogar aí com a tela toda ocupada. Tela cheia, sem aquelas faixas pretas do lado. Muito interessante aí pra quem gosta de jogar Super Mario. Beleza? Então, pessoal. Então, esses foram os jogos que a gente sempre joga. Que a gente sempre vai relembrar. Eu acho que daqui 10 ou 15 anos, Esses jogos ainda vão estar em alta. E muita gente jogando aí tais clássicos. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. E beijo do nego. E beijo do nego.